E estamos aqui em mais um vídeo do CriaJogo. Nesse vídeo, na série de introdução à programação com Lua, nós vamos entender como criar o nosso próprio conjunto de funções, a nossa própria biblioteca de funções, para assim reutilizar, seja no mesmo projeto ou reutilizar em múltiplos projetos. Da mesma forma como a gente viu no vídeo anterior, que a Lua e outras linguagens de programação vêm com uma biblioteca padrão, nós também podemos criar a nossa própria biblioteca de funções. E como que faz isso em Lua? Bom, em Lua existe o conceito de pacotes. O pacotes, o que seria um pacote? É um arquivo Lua, que você salva ele, por exemplo, funções.lua, e aí em outro arquivo Lua, você vai importar esse pacote com o comando require nome do pacote. Esse nome do pacote não precisa ter .lua, e ele pode conter um caminho relacionado ao diretório em que se encontra. Tem, por exemplo, aqui, então, pacotes barra x barra nome do pacote. E assim você importa essas funções para utilizar nesse novo arquivo. Vamos criar aqui um pacote de manipulação de matemática. Eu sei que a Lua tem essa biblioteca padrão, e nós não vamos criar uma função avançada, vamos criar aqui como se fosse uma pequena calculadora. Então vamos lá. Primeiramente, então, aqui, local, calculadora, tabela, tá? Um pacote em Lua nada mais é do que uma tabela que você exporta isso como um arquivo. Então a gente já sabe que numa tabela Lua você pode colocar qualquer valor, inclusive tabelas, dentro da tabela. Mas também a gente pode colocar algo que eu não abordei anteriormente, você pode colocar uma função também dentro da tabela. Então realmente, a Lua suporta qualquer tipo de informação, estrutura de dados dentro das tabelas. Para você ter ideia, então, a biblioteca padrão nada mais é que um conjunto de tabelas exportadas por padrão que você pode utilizar em qualquer lugar do código. E aqui é a mesma coisa. Então vamos lá. Calculadora somar uma função. Só que a diferença é que aqui ela não tem nome, porque o nome já está aqui, entendeu? Então a função somar x com y, enfim, return x mais y, ok? Só que agora aqui, olha, uma outra forma de definir isso aqui, uma outra sintaxe para colocar uma função dentro de uma tabela. Você se lembra que se a gente definir uma tabela, por exemplo, em inimigo, igual x zero, y zero, e aí eu posso chamar ele como inimigo, o x com ponto ou com colchetes. E se você não se lembra, basta assistir o vídeo de tabelas e estrutura de dados. Com função é a mesma coisa. Então você também pode chamar da mesma forma. A diferença é que você começa, então, com function, calculadora, ponto, multiplicar. Nesse caso eu acabei de definir o item multiplicar da tabela calculadora como uma função. Então aqui x vezes y, x, y, return x vezes y, ends. Vamos salvar isso aqui como calculadora.lua, ok? E agora como é que eu uso isso no meu código? Você vai, então, criar um novo arquivo Lua. Como eu falei, você vai dar um require calculadora, calculadora, ponto, somar, um, tá? Point, como qualquer coisa, vamos salvar isso aqui, programa, ponto, Lua, que é o meu programa que eu uso calculadora. O que será que vai acontecer agora? Vamos dar uma executar. Opa, eu não consegui encontrar a função global calculadora. Por quê? Não adianta só eu ter importado aqui. Isso aqui tem que se transformar em uma variável. Então, isso aqui, simplesmente, eu estou declarando uma tabela. É como se fosse fazer assim. Somar, igual, function, alguma coisa. Só que aqui está uma tabela flutuando. Então, simplesmente, a gente coloca isso aqui numa variável. Então, local calculadora. Agora eu posso utilizar. Será? Não. Porque nós não exportamos essa tabela. Apesar de ela estar salva nesse arquivo, ela está nesse arquivo, ela morreu aqui, principalmente por ela ser global. Vamos salvar agora, salvá-la como global. Ela também não funcionou. Por quê? Porque eu tenho que exportar isso daqui. Como que nós exportamos? Da mesma forma que nós exportamos e retornamos o valor de uma função, nós vamos retornar aqui de forma global. Parece meio estranho isso, né? Mas pensa que esse arquivo aqui, como se fosse... Esse arquivo é uma grande função que tem funções dentro, que tem tabela dentro. E nós vamos exportar isso. Aqui está, está vendo? Então, vamos recapitular. Você pode colocar função dentro da tabela. Você pode chamar o item de uma tabela com ponto e definir novos itens aqui com ponto. A mesma coisa, você pode definir as funções dessa tabela assim ou assim internamente na tabela. Para você importar um arquivo, uma biblioteca sua, você tem que usar o require. Só que esse require, você simplesmente está importando isso daqui e ele vai existir aqui isolado. A mesma coisa que fosse digitar um. Ele existe ali isolado, mas não serve para nada. Então, nós temos que colocar esse valor dentro de uma variável. E aí, você finalmente pode usar essa variável, que é uma tabela como qualquer outra. Então, para você ter ideia, para você entender realmente como isso é uma tabela, não é nada fora disso. Não estou deixando de explicar nada para você entender. Então, vamos lá. Assim, então, eu coloquei uma variável string dentro dessa tabela, como qualquer outra. E eu vou colocar aqui, então, calculadora ponto nome. Olha ali, está vendo? Calculadora. Então, é assim que você importa e cria a sua própria biblioteca. Vamos criar um exemplo interessante em termos de jogo. Até para utilizar um exemplo anterior, para você importar mapas externos e poder colocar esse mapa no seu jogo, tá? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos criar aqui uma pasta. Vamos abrir aqui o editor. Vamos criar aqui um mapa. Esse aqui é muro, 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 muro. Bom, é tudo repetido. Só para a gente ter teste aqui, tá? Eu vou salvar aqui na pasta game. Level1.txt, que é a primeira fase. Vamos criar o level2. Level2. Ok? E agora nós vamos criar um novo arquivo Lua. Vamos já salvá-lo. Vamos salvá-lo aqui na pasta game. Game.lua. Vamos agora criar também aqui um outro arquivo, salvá-lo como map, tá? De mapa.lua. Então, primeiramente, a intenção é criar uma biblioteca com funções em que eu possa carregar os levels, os mapas aonde eu estiver. Então, vamos lá. Local.map, tá? Porque é o nome da nossa biblioteca, do nosso módulo. Function.map.lua. Load é carregar em inglês. As linguagens são em inglês. Os programas são em inglês. A documentação são em inglês. E é uma boa prática para você, inclusive, programar tudo em inglês. Name. Nome do mapa. Eu vou utilizar uma função na biblioteca padrão em que eu carrego todo o arquivo numa variável só uma vez só. Vamos lá. Local. File. Iopen.open. Tá? Name. R, porque quer dizer read. Isso está na biblioteca padrão, lembre-se. Data, então, é um mapa, propriamente dito, lido. Eu vou agora fechar o arquivo aberto e vou retornar esse mapa. E lembrar de retornar a tabela do pacote. E aqui eu vou colocar local.map, require.map, ok? map.load, level1.txt. O que aconteceu aqui? Eu tenho que colocar para carregar o arquivo inteiro. Aqui está o mapa da fase 1 e o fase 2. Ah, mas qual que é a diferença? Eu poderia ter escrito aquela função diretamente aqui no jogo. Ok. Agora pensa se você vai criar um outro jogo ou você tem que definir a função aqui dentro de novo. Ou você tem outros módulos no seu jogo que você também quer carregar o mapa. Você teria que copiar e colar essa função e repetir ela. Aí digamos que você queira alterar essa função. É uma das questões mais fundamentais relacionadas a pacotes e importes. Que é a retornização de código e a fácil alteração. Se eu quiser mudar toda a lógica desse carregamento aqui eu só altero aqui e isso afeta todos os lugares que usam essa função. Se eu tivesse essa função definida aqui no jogo aí em outro programa, em outro programa eu teria que alterar cada um deles e salvar cada um deles e recopilar cada um deles. Aqui não. Aqui eu só altero uma vez e todos vão ser afetados. Nesse caso eu quero sim alterar essa função. Como é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou alterar aqui porque eu quero fazer com que o mapa se carregue dentro de um array, de uma matriz. Eu não quero que ele seja impresso de uma vez só. Então eu vou fazer diferente. Eu vou continuar abrindo ele para a leitura. Eu vou criar aqui o array em que ele vai ser inserido. A linha vai estar dentro de uma matriz, de um array. Então para cada linha do arquivo eu vou colocá-lo dentro da tabela. Essa table.insert é uma outra função da biblioteca padrão que permite com que você insira valores dentro de uma tabela sem com que você saiba, precisa saber qual que é o índice. Então você não precisa fazer assim, por exemplo. Índice aqui. Você usa o table.insert e aí ele insere linearmente um atrás do outro. Array. Desde array, vamos nomear para data, igual a função anterior, que são, ou seja, os dados. E a linha aqui dentro, end. E eu vou retornar esse mapa. Aqui agora vai aparecer o que aconteceu aqui. Ah, é ponto lines. Está aqui. Como vocês podem ver, retornamos duas tabelas. Vamos imprimir linha a linha. Para a gente ver que tem linha a linha. Opa. Aqui está. Então ele imprimiu uma linha de cada vez. Só para você ter ideia que isso é real. Está aqui. Linha a linha do mapa. E agora eu posso substituir e isso, por exemplo, vamos lá, climar. Match.replace. No caso, substituir. Uma linha. Vamos utilizar outra função da biblioteca padrão que eu apresentei no vídeo anterior, que é de substituição de texto. Stream.dsub.line. o símbolo do muro por muro. Return. Return. Colocar aqui o wall. Wall quer dizer muro em inglês. Match.wall. Está aqui, está vendo? Muro, muro, muro. Aí, obviamente, no jogo, você vai substituir, não vai fazer uma substituição de texto, vai fazer uma substituição por imagem do muro, colisão e tudo mais. Mas isso é um assunto para vídeos futuros. Tchau.